Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta no Inazuma Eleven Strikers. Bom, vocês pediram tanto o Geisel e o Burn, então olha aí os salvos de hoje. E os salvos de hoje são... Bom, também falaram pra fazer o Furacão Dragão lá, ter que configurar os negócios lá. Mas eu já tirei eles aqui no lugar do Somioca e do Goiânia, eu coloquei aí os dois que vocês pediram. Então não vai ser necessário. Eu espero que não aconteça mais isso. Então vamos para a competição pro jogo de hoje. Let's go! Tá, tá sim, beleza? É isso aí, vamos lá! Eu esqueci como eu jogo isso. Desculpa pela demora, galera, que eu tinha muito trabalho, prova, lição aqui. Tá difícil aqui o colégio. Então eu tenho que me levar mais a sério os todos do que o YouTube, né, galera? Não é sempre assim. Então vamos começar aqui. Tá, aqui corre, aqui tá. Lembra esse comando já. Nossa, tá meio lagado aqui. Aí, agora eu tô... Não, eu apertava o botão, dois minutos depois aparecia. Mano, esse Skype aberto não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Cadê os caras? Mano, meu Deus... Aí, ó, não deu. Ah, vai tomar banho, né? Os caras não aparecem... Opa, não, é esse botão aqui. Volta. Quadrado! Não. Opa. Aí. Quilter. Vamos lá, então. Sai! Eu acho que ele não tem técnica em duplo. Meu Deus, é muito alien aqui, Jesus. Eu sei que ele vai agarrar, né? Porque é uma técnica fraca. Enfim. Então, já vão colocando o nome aí dos jogadores. É só um que eu quero, galera, agora. Então, coloquem um aí. Um do time. Tem gente que tá colocando o nome das pessoas com quem eu nem joguei ainda. Tipo, o Fubuki e tal. Eu nunca... Eu não joguei com eles ainda. Não tem como eu comprar. Então, é isso. Então, coloque aí um dos aliens. E aí, eu quero defesa, galera. Minha defesa tá fraca. Ah, droga. Quero defesa e vai substituir o sombra, galera. Enfim, vou ter que substituindo, né? É o jeito aqui. Ah, tem gente falando pra eu mandar as configurações do meu controle. Não! Mas, enfim. Se vocês quiserem uma videoaula aí do... De como... Das minhas configurações, não é uma videoaula. É sim um video formativo, né? Ih, fodeu. Ah, tá. Meu Deus! Que voz é essa? Eu não sei. Ah, e eu abri aquele baú que tava lá na sala. Lá, Ivo e o TP doendo. Por quê, né? Ele é goleiro, caralho. Quê? Chocado. Nossa, véi. Porra, vocês dois aí de atacante também é uma bosta, né? Não carrega nada. Olha lá, carregou. Filha da puta. Aí, agora vai, agora vai. Vem, Geizo. Vem, Geizo. Ah, caralho! Orra! Nossa, véi. Nossa, véi. Que bosta. O Geizo não ia também. Ah, agora eu lembrei do botão. Chutar, né? Cadê minhas técnicas? Caralho. Não! Vai, 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 vai. Vai, vai. Agora a gente vai. Agora a gente vai, nossa. Carrega aí! Atomic Flare. Ah, você não vai agarrar. Desculpe. Viu? Eu tenho certeza que você não ia agarrar. Agora só fazia mais um, né? Porque tomei um gol à toa. O Endo tá mó frangueiro. Vai, Geizo. Eu não comprei você à toa. Não, não, sai fora. Sai fora, sai fora. Vai, palhaço. Ó, tô fazendo ele voltar. Ô, filha da mãe. O que você tá querendo fazer? Ah, não. Vixe. Ah, ferrou, né, galera? Ferrou. Vai lá, Endo. Se não agarrar, você é um gay. Ah, bom. Pelo menos não revelou para o mundo que você era um gay. Cadê o Geizo? Tava com o TP cheio. Ah, filha da mãe. Nossa. Eu nunca vi um cara de óculos jogar futebol no campo. Ainda mais com essas técnicas loucas aí. Pode matar alguém, tá ligado? Não. Aí. Sai. Sai, 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 sai. Aí. Eu quero um cara para a defesa substituir o Soma porque ele já tá fraquinho. Né? Caramba. Não. Você não vai passar. Seu filho é da mãe. Essa técnica é do Rijikata, não é? Vai, toca. Vai, 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 vai. Não. Descarregou? Aí. Não acredito nisso. Aí, boa. Cadê? Ah, caramba. Ó, já descarregou o TP. Legal. Vai ter que fazer com esse carinha aqui, louco. Então, vamos lá. Pinguins superiores número 1. Nossa, que louco. Bem louco. Ah, V2. Ele pode agarrar. Não agarrou. Hum. Que peninha. Agora, Samantha. Samantha. Tá, o Gazel tá com o negócio? Ele que é... Nossa, olha a voz da Afrodite, velho. Meu Deus. É um palhaço. Oi, essa menina não era do outro time lá do caos? O que que ela tá fazendo aí? Mas é um... Sabe nem em que time ficar. Vai, cabelo. É um palhaço. Tá, cadê? Vai lá, palhaço. É um palhaço mesmo. Bom, enquanto os dois não... Carregarem o TP... Eu não vou fazer nada. Ei, vocês não são bons. Ei, boss. Não devia ter feito isso. Não, não, não. Droga. Bingo? Ela falou bingo. Ah, infelizmente você não vai agarrar. Mentira, você não vai fazer o ponto. Porque você é uma merda. Se ele fazer, eu vou gravar um vídeo me jogando da escada. Ah, tá. Não, eu vou fazer desafios se o Enno não agarrar. Então eu vou torcer pra caramba pra ele... Defender, porque senão eu tô ferrado. Vai, isso. Não! Vai, agora, agora, agora. Nem vem. Sai fora, sai fora. Aê. Tá, cadê o... Ah, não! Juiz filha da mãe! Não, isso tá me impedindo de fazer as coisas, mano. Nossa, velho. Juiz troll. Tá, eu quero ver os negócios. Como é que é? Status? Bolinha? Triângulo? É, eu quero ver esses negócios aqui. Chose. Não. Não, não. Volta. Volta. Eu quero Kplayers. É aqui? Não, volta. É... Use itens. Ah, mas não dá pra ver as técnicas. Caramba. Ah, dá pra ver sim, assim, ó. Tá. Especial Movies. Qual que é o... Bolinha? X. Aqui. Coop. Não tem coop? Não tem coop? E você, tem coop? É, galera. Fiz uma merda. Eu tenho que aprender a jogar isso aqui. Eu não sei. Vocês falaram aí pra usar o botão lá, mas eu não achei a porra do botão. Não entendi. Então vai ter que só depender desses dois mesmo. Não vai depender do... Boa, boa, boa. Eu sou muito ignorante, né? Só uso os caras. Daí eu perco e não sabe por quê. Não! Não! Hiroto não! Droga. Nossa, nem explodiu o campo agora, né? Nossa, ferrou. Se o Endo não defender, eu vou ensinar como rolar. Ah, tá. Nossa, eu ia jogar pra dentro do gol, meu Deus. Aí. Tempo Celestial. Celestial é Heavens também? Eu achava que Heavens era Cell. Uuuh! Não. Você não vai vir, hein? Quero fazer um gol com você, seu gay. Não! Mano, o que que esses meninos... Tá doido, deixa eu fazer gol. Sai fora. De novo. Tá, cadê o gay? Ah, o gay não tá mais com o TP cheio. Legal, né? Que o cabinhão tá fazendo aí? Não entendi. Não, Endo! Que isso? Cadê o Burn? Nossa, se fazer esse gol, você é muita cagada, né? Pega aí! Ah, filha da mãe. Boa! Que falta, Juiz? Meu Deus. Os caras fazem uns bagulho de asteroide aí. Esses negócios aí me lembram do Looney Tunes. Não sei porquê. Quero trocar defesa por causa disso. Muitas das minhas defesas não tem TP. Tá, agora eu faço gol. De novo. Aí, agora eu vou fazer gol. Vai. Se ele fazer... Se ele fizesse outro, talvez ele não agarrava. Tá. Se ferrou. 3x1. É isso. 1. Ah, outros falaram pra eu baixar o jogo em japonês. Não tem como. Porque... O jogo já... Já tô na metade do jogo já. Então, ia ser uma merda. Não! Lá é pra cima. Isso. Esse game é muito ruim, velho. Eu vou trocar. Vou colocar o Sumioko que ele era melhor. Meu Deus. Será que eu tenho? Não. Nossa, quase faço um fantasma. Não ia dar muito certo. Não. 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 Tá. Não. Boa. Troca de carinha. O Endo tá sem energia. Não está vendo o som. Infeliz. Vai. Chiu. Chiu. Aleluia. Ai, ai. Isso é muito bom, né? Palmas pra mim. Viu? Ganhei. De novo. Cara, meu time tá muito bom. Gazelle. Gazela. Nossa. Mas é uma gazela mesmo. Cara, esse gazela é muito gay, mano. Na moral. A voz dele é muito gay. Ele tem uma aparência gay. Ou seja, ele é gay, velho. Ó, vocês não vão passar porque o Sombra está aqui pra aparecer. Porque ele queria aparecer no desenho. Ele era tipo aqueles amigos... Aqueles... Aquelas pessoas que não tem amigos, tá ligado? Não. Cara, olha o tamanho dessa menina. Como é que essa menina consegue me bloquear? Ela nem devia estar jogando futebol. Pelo tamanho dela. Ô, filha da mãe. Nossa. Nossa, que cagada. O que é que tá com o TP aqui? Caralho. Nossa, achei que ia fazer gol. Meu Deus. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Cadê o filho do... Vem aqui o filha da mãe. Essa é a única técnica que não sai com o chiado. Esse saiu um pouco. Nossa, uma um gol. 5x1, meu Deus. Tá, falta 10 minutos ainda pra acabar a partida. Jesus amado. Cadê o palhaço ali? Ô, palhaço! Esse Hiroto só vai fazer isso. É um bosta mesmo. Piada de bosta. Não! Cara, vou tomar um gol agora. Culpa de quem? Doendo. Ai, esqueci de propor um desafio. Droga. O que que eu faço? Não tem nada em casa aqui? Não tem nada em casa aqui. Fazia daqui, né? Porque... Vamos poupar eles. Tipo... Deus sabe. What the hell? Esse goleiro nunca cansa. Ai, defendeu. Mas é um game mesmo. É que o Afrodite é o nosso... O Sakuma também. Ele já tá velho pra ficar no time. Acho que não deu, hein? Cadê meu pai? Endos, tem que sair daí. Não tá vendo se não tá conseguindo nem... chorar. Não, 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 não. Quero fazer gol. Eu sou muito viciado pra fazer gol. Tchau. Nossa! Você viu o que aconteceu? Boa... Boa, palhaço. Toca. Nossa, não tem ninguém com tempo aqui. E quem tem... Essa mina de novo. Sai daí. Vai tomar sorvete. Nossa. Nossa, level 1. Mas é um ruim mesmo. Não sei o que falar. Boa, Endo. Você tem que sair daí. Não tá vendo que você não aguenta nem chupar uma bala. Eu não vou fazer de longe porque ele não vai fazer gol. E eu quero fazer gol. Vai acabar o tempo, então eu vou jogar daqui mesmo. Apesar, essa técnica não ia fazer gol. Nunca vai fazer gol. Não disse? Buraco negro. Não seria a... Hall Black? Black hole? Sei lá. Full time. Então é isso, galera. Nossa, minha voz nem afinou. Então é isso, galera. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer um bagulho lá em dupla. Não sei se vai aparecer. Mabaloba. TP, bonde para um up. O que é bonde? Nossa, quanta técnica em dupla, hein? Ah, é só amizade. Ó. Ele é amigo desses caras, mas não tem técnica. Cadê o... Esse aqui? Ele não é amigo do Geisel? Nossa senhora, que bosta. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Desculpe pela demora do vídeo, mas é que... Tá foda aqui de lição, trabalho. Tanto que... Hoje é sexta, né? E amanhã eu já vou ter que... Ah, mano. Amanhã eu vou ter que fazer trabalho de física aqui. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fui.